Comigo mesmo e com muita alegria, com muita satisfação mesmo, né, em poder estar me reencontrando com você, você de Manaus, você de qualquer um dos 22 municípios que nos dão prazer da audiência em todo o Amazonas, muito obrigado pela companhia nesta segunda-feira e eu espero que você tenha passado um final de semana de lazer, de entretenimento, de repouso físico e mental e não ter esquecido das suas atividades, né, religiosas, tá certo? Que você não tenha se esquecido de cuidar um pouquinho da elevação espiritual, sem o que a gente não vai poder enfrentar os problemas, né, com a perspectiva de vencê-los e buscar as vitórias que todos nós precisamos e buscamos, tá certo? Grande abraço, muito obrigado antecipadamente pela audiência deste primeiro programa que abre a semana de edições do programa Ação na TV. Bom, hoje nós vamos ter como convidado especial na nossa entrevista do dia, um tema muito legal e de interesse assim geral de toda a população. Vou receber o subsecretário municipal de habitação e assuntos fundiário, nosso querido Danísio Elias Souza, para os mais íntimos, né, e os que o conhecem mais de perto, simplesmente nosso amigo Dante, tá certo? Ele vai bater um papo com a gente e com a população de Manaus, especificamente de Manaus, sobre as questões fundiárias, né? Você sabe que Manaus tem uma quantidade muito grande de residências, de terrenos, né, de propriedades, que ainda não conseguiu legalizar as suas terrenos, conseguiu o seu título definitivo, né? E isso em muitos bairros de Manaus. Muitos bairros que resultaram de invasões e desapropriações que não foram bem resolvidas, tem ainda muitas pendências, tá certo? No campo da legalização de terra. E também a questão habitacional, a questão habitacional, vamos ver quais os programas que a Prefeitura Municipal de Manaus, sobre a batuta da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, está levando a cabo ou pretende levar a cabo. Pelo menos tem um que eu sei que está em curso, está certo? Também, algumas questões, a mim já vieram pessoas, já recebi também pelo meu WhatsApp, também algumas reclamações, que aparecem certas figuras aproveitadoras, que de repente ficam oferecendo aí, olha, se você quiser uma casa aí da Prefeitura, eu consigo. E pega dinheiro das pessoas, quantias às vezes até, né, grandes, garantindo que vão conseguir as casas, né? Daqui a pouquinho, o subsecretário Danísio, nosso querido Danísio, vai dar uma desmistificada nisso, para mostrar para a população que não é possível se fazer isso, tá certo? Não é possível se fazer isso. E ele quer realmente, esse Nonato, eu faço questão de dar uma palavra para a população, que eu não, que você não me deixe esquecer de dar uma palavra para a população sobre essa questão. Alguns aproveitadores que andam enganando pessoas de boa fé e, na verdade, terminam embolsando dinheiro e não conseguindo casa, porque não é assim, né? A situação é bem diferente. Então, daqui a pouquinho, o nosso entrevistado do dia. Mas, olha, hoje, a gente abre, esse fim de semana, hoje, a gente abre os jornais, sintoniza os programas nacionais, os telejornais, as emissoras de rádio. O nosso país está, sim, enxovalhado, essa é a palavra, enxovalhado, né? Com esse escândalo da Operação Lava Jato, que apura os desmandos e os desvios de vultosas quantias da Petrobras. Temos protestos, né? Brasil afora, aqui em Manaus, mais uma vez, uma média de 160 pessoas foram à Praça de São Sebastião pedir o impeachment da Presidente Dilma. Temos agora os médicos, né? Que estão aí numa reação que a gente não sabe a que vai levar, mas estão boicotando alguns laboratórios que investiram dinheiro na campanha da Presidente Dilma e, por isso, boa parte dos médicos, e eles estão atuando fortemente no Facebook, na rede social, tá certo? Dizendo que não vão receitar medicamento de tais laboratórios, porque tais laboratórios injetaram dinheiro na campanha da Presidente Dilma. Então, são fatos, né? Então, antes de entrevistar o nosso entrevistado do dia, logo após o intervalo comercial, eu tenho uma prosinha. Quero trocar algumas ideias com você, quero emitir aqui a minha humilde opinião sobre essas coisinhas que estão acontecendo, que, na verdade, são coisas gigantescas que abalam o país e que mexem com a população brasileira de um modo geral. Essa questão da Petrobras parece-se um poço sem fundo. Quanto mais se mexe, mais a coisa vai se aprofundando. A gente vai a um breve intervalo e eu volto já para dar uma palhinha no nosso quadro opinião sobre esses temas. Quem sabe se concorda comigo, não concorda em alguns pontos, mas o nosso programa tem opinião. E a gente emite a opinião da gente sempre que um fato aguça a nossa mente e pede que a gente passe uma opiniãozinha para a população. O nosso programa não é um programa alienado. Aqui ninguém fica em cima do muro. Para agradar ou desagradar, a gente procura sempre emitir a nossa opinião. A gente volta já imediatamente após o intervalo comercial. Pois é, minha gente, vamos bater um papinho então sobre essas questões, né? Eu tinha algumas matérias, eu disse, puxa vida, eu preciso conversar com o meu telespectador, né? Porque, nesse momento, a gente precisa ficar muito atento. Todos nós, até porque sábado, dia 15 de novembro, a nossa república completou 120 anos, né? Proclamação da república, dia 15, sábado passado. E claro que aquele sentimento de brasilidade, essas datas, né? Mexem com o sentimento de brasilidade, nosso patriotismo. E o Brasil é coisa muito legal. Quando eu vou falar sobre coisas feias que acontecem no Brasil, eu sempre falo com muito cuidado para que o país não seja atingido. O país que nós amamos, que é o nosso berço. Eu sou contra qualquer tipo de achincalho. Se eu fizesse um programa lá fora, eu jamais revelaria lá o que de ruim estivesse acontecendo aqui no meu país. Não faria isso, não. Eu seria capaz de largar lá, vir para cá, para dizer o que eu sinto, sabe? Aqui, para os meus. Roupa suja se lava em casa. Todos nós temos que criticar, mas criticar salvaguardando este país, a população desse país, que são coisas riquíssimas, né? Que são patrimônios maravilhosos. O Brasil é um país gigante, com potencial maravilhoso em todos os aspectos, uma riqueza imensurável. E tudo o que acontece aqui, a gente tem que agir, discutir com grandeza, não com mente pequena, né? Não naquela do agredir por agredir, do bater por bater, do criticar por criticar. Mas é que o momento brasileiro exige, exige da sociedade brasileira um pouco de atenção, né? Exige que o cidadão, que é cidadã, procure se linkar, né? Procure se ligar nos noticiários e acompanhar. Porque todos esses escândalos que estão acontecendo aí, né? Bem antes deles, já havia um clima de insatisfação generalizado, a ponto da sociedade ir para a rua. Tivemos bem antes das eleições, cinco, seis antes das eleições, a população em duas ruas, quebra-quebra, protesto, né? Numa manifestação de um estado de insatisfação que parecia generalizada, né? E de repente, meses depois, veio a grande oportunidade que a sociedade brasileira tinha, que todos os brasileiros insatisfeitos tinham, de dizer, olha, o problema é o PT, então PT, dá licença, tá? Vem, PSDB, né? Vamos dar uma oportunidade. Dilma, olha, tudo que está acontecendo aí, né? Dá licença, mas o nosso PIB está quase zerado, não é isso? O nosso crescimento bem pequenininho, devagar, quase parando, é... um processo de desindustrialização, né? É... eminente, evidente, enfim. Os escândalos aí, né? Permeando a sociedade brasileira. Então, vamos mudar isso aí? Mas não foi o que aconteceu. De repente, 53 milhões de brasileiros resolveram dizer, não, continua o PT, está muito bem com a Dilma, né? E tivemos 38 milhões de brasileiros que simplesmente fizeram como aquele cidadão, né? Que foi o responsável por aquela condenação incompreensível do ser humano mais importante para a história da humanidade, Jesus Cristo. Pôncio Pilatos. 38 milhões de brasileiros que lavaram as mãos no segundo turno, se omitindo de votar, ou votando em branco, ou anulando o voto. Então, minha gente, esses que se omitiram de votar, de decidir essa parada, eles precisam também, pelo menos parte deles, serem responsabilizados por tudo isso que está acontecendo. Esse escândalo da Petrobras, né? Que já cavou um buraco de 60 bilhões de reais. Vocês já imaginaram? 60 bilhões de reais. Que empresa poderosa, grandiosa, gigantística, né? É a nossa Petrobras. E que país extraordinário, para se roubarem tanto dele e ele ainda continuar, né? Vivo, de pé, e aí como sexta, sétima, oitava economia do mundo e com tanta potencialidade. A gente não sabe até onde é que vai essa situação da Petrobras. Mas será que vamos reviver o que revivemos na gestão passada do presidente Lula? Quando esse mensalão do PT rolou aí, né? Foi todo mundo preso e o presidente, não sei, não vi, não sei de nada. E ficou tudo como Dante no quartel de Abrantes. A presidenta Dilma, né? Está enveradando pelo mesmo caminho. Ela, quando aconteceram todos esses desmandos na Petrobras, ela era a presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. E a coisa continuou. E ela, como presidente agora, continua negando tudo. Apenas se avora a dizer, lá do exterior, que o governo dela está permitindo que se apure tudo. A Petrobras, é bom que se diga, não é um órgão do governo brasileiro. Ela existe, ela não recebe ordens do presidente ou da presidenta da República. Ela existe exatamente para defender os interesses do país. Se fosse, seria diferente se a presidente da República, ao saber dos desmandos, lá no comecinho, tivesse convocado a corregedoria da presidente da República, da Presidente da República, e dissesse, olha, vamos apurar. Bom, aí sim, aí tudo que estivesse sendo apurado, teria sido por iniciativa da presidente. Mas não foi. Não foi. Então, minha gente, é importante que realmente todos nós reflitamos, fiquemos ligados, e que a sociedade, com grandeza de pensamento, através dos seus segmentos mais representativos, não se omita. Muito pelo contrário, emita a sua opinião. O Brasil está precisando dos cabeças pensantes, das lideranças, está certo? Nós precisamos realmente fazer uma avaliação criteriosa, já que as providências que poderiam ter sido tomadas, durante a eleição, que é quando o povo, o cidadão, a cidadã, são senhores do seu próprio destino, está certo? E tem nas mãos um poder extraordinário, que é o voto, para mudar o que tem que ser mudado, a maioria resolveu deixar como estava. Não é isso? E o Brasil é um patrimônio nosso. É o nosso país. Nós precisamos demonstrar o nosso amor pelo nosso país, exatamente prestando atenção nessas coisas todas, e participando, não nos omitindo. Está certo? Então, vamos ver até onde vai. Olha, de todos esses desmandos na Petrobras, nós já tivemos aí, a Petrobras sofreu uma queda de quase 50%, está certo? Na valorização das suas ações no mercado financeiro nacional e internacional. Isso é gravíssimo para uma das maiores estatais do mundo. Uma empresa que até então, vinha sendo tratada como orgulho para todos nós brasileiros. Então, é importante que se tira limpo mesmo, que a Polícia Federal vá fundo, que tira limpo, e olha, não podemos imaginar o que ainda possa vir por aí. Mas a sociedade brasileira não pode incorrer no erro de, mais uma vez, imaginar que quem está na cabeça, quem está no topo, quem está no comando, não sabia de nada e não viu nada. Isto é uma heresia. Isto é um pecado que, se cometemos na gestão do presidente passado, não podemos repetir na gestão de quem comanda o Brasil no presente. A questão dos médicos é uma coisa, sim, que divide as opiniões. Boa parte dos médicos estão movimentando as redes sociais e eu sou contra posições, assim, radicais. Radicais. Eu acho que, né, tudo tem um lado, dois, três, você pode... Agora, eu digo assim, sou contra posições radicais quando envolve, por exemplo, saúde, educação, aí eu sou... Quando tem a ver com honestidade, com fidelidade, com honradez, aí a gente tem que ser inflexível. Ah, sou contra estupro, sou contra pedofilia, contra determinados princípios, você tem que ser radical, realmente. Não dá para dividir, não dá para ser maleável. Mas, certas situações, por exemplo, é uma posição que vai causar muita discussão. Aliás, hoje, o presidente do Conselho Regional de Medicina já expôs na imprensa a sua opinião, dizendo que vai conversar, vai apurar, né, porque, de repente, parte dos médicos, e eles vêm fazendo isso desde que terminou a eleição. Hoje é que a crítica, por exemplo, a crítica jogou manchete principal, mas isso já vem acontecendo. Eu tenho pessoas que trabalham com laboratórios, que são vendedores de medicamentos, e que já vêm sofrendo boicote de certos médicos, para os quais eles vendiam os medicamentos, faziam propaganda dos medicamentos, tá certo? Dizendo, olha, não vou mais lhe atender porque você é representante do laboratório X que patrocinou a campanha da presidente Dilma. não vou atendê-lo e nem vou mais receitar medicamento desse laboratório. Olha, a gente sabe que determinados medicamentos só são produzidos por determinados laboratórios. então, no momento que parte dos médicos resolve não receitar mais um certo medicamento porque está bom enquanto tem aquele laboratório, então muita gente, muitos pacientes seus vão deixar de tomar aquele medicamento, de receber aquela medicação. E isso, claro, que traz prejuízo para a saúde das pessoas. Eu tenho maior respeito por todas as categorias, principalmente pelos médicos que prestam serviço relevante à sociedade, mas é preciso ver se de repente não há outros meios de protestos, tá certo? E eles precisam vir a público e deixar bem claro, e aí eu concordo, eu até concordo, deixar bem claro que se ao boicotar certos laboratórios, vocês não estarão realmente prejudicando a saúde de certos pacientes seus. Então, eu acho que isso tem que ser bem explicado, eu quero ao longo desta semana trazer aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina para a gente ouvir um pouquinho, quero ouvir alguns médicos, vou abrir o programa, quero convidar alguns desses médicos que estão fazendo esse boicote, vamos ouvir, não estou aqui emitindo uma opinião contra nem a favor, estou apenas sendo precavido em deixar bem claro que é uma situação, nós não podemos para punir a presidente da República sacrificar a saúde ou prejudicar a saúde de seres humanos. Aí, isto não está certo, tá certo? vamos aguardar o desenrolar, o andar da carruagem para a gente ver efetivamente como é que fica essa situação. Tá muito bem? A gente vai para um breve intervalo comercial e no retorno eu vou fechar o tempo aqui falando sobre habitação e situação fundiária com o subsecretário municipal de habitação e assuntos fundiários, Danísio Elias Souza, que já está conosco, que já já vai estar com você também. A gente volta já. muito bem, secretário Danísio Elias Souza, subsecretário municipal de habitação e assuntos fundiários, nosso convidado hoje para a nossa, para o nosso quadro de entrevistas, Monteiro, bota a nossa vietinha que eu quero já já pedir o boa tarde do nosso entrevistado do dia. Entrevista do dia. Meu querido Dante, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Nonato, boa tarde a todos. Primeiro dizer que é um prazer e um privilégio poder estar aqui com você participando do seu programa tão bem conceituado. Então espero eu poder ajudar a nossa cidade em algumas palavras e ações que possam vir confortar um pouco o coração dos nossos moradores. Com certeza. E você tem muita coisa boa para dizer para a gente. Dante, essa questão de terras ainda, de propriedades, de residências, terrenos, ainda na ilegalidade, sem que seus proprietários pudessem ter o seu título de legalização. A cidade está cheia de lugares onde nós temos muitas terras ainda que são do município e que não foram ainda legalizadas. Por isso, os seus proprietários não puderam ainda ter se dizer, olha, sou proprietário, tenho o meu títulozinho aqui. E eu sei de um esforço muito grande que a gestão do prefeito Arthur, sob comando da sua secretaria, vem fazendo para exatamente diminuir essa demanda e dar legalidade a muitos proprietários. como é que como é que está essa questão? É verdade, Donato, nós temos enfrentado uma... tem sido um pouco difícil. Primeiro, para que a gente possa entender, a coisa funciona mais ou menos assim, Donato, nós temos terras da União, nós temos terras do Estado, temos terras do município e temos terras particulares. Como a cidade de Manaus foi cidade e foi ocupada muitas vezes de maneira irregular, o que que ocorre? Ocorre que nós às vezes não conseguimos regularizar esta terra por se tratar de uma terra particular ou muitas vezes a gente não consegue regularizar porque essa terra é uma terra da União, da SUFRAMA, do INCRA, algo dessa magnitude. Também, o que é terra do Estado é obrigação do Estado, porque o Estado tem SPF, que faz essa questão fundiária. E o que que nós fizemos ou o que estamos fazendo para melhorar isso, para mudar essa realidade? Nós estamos buscando parcerias, por exemplo, fizemos parceria com o Estado, com a SPF, uma parceria sensacional, tem surtido efeito, nós agora começamos, vamos começar efetivamente a fazer a diferença, a regularizar bastante terras, nós pretendemos isso, nós buscamos parceria com a Defensoria Pública, a Defensoria Pública, temos feito um apanhado de coisas e situações para que a gente possa reverter isso e levar até o povo de Manaus aquilo que ele precisa, que são seus títulos definitivos, porque o título definitivo traz a cidadania, traz aquela legalidade de estar em cima da terra e isso tudo é uma coisa que demanda um certo tempo e por determinação do próprio prefeito, ele disse, olha, nós precisamos nos esforçar para levar essa cidadania até os nossos moradores e moradores da cidade de Manaus, então nós estamos buscando essa parceria e estamos fazendo a coisa acontecer, eu quero crer, nós já fizemos, olha, nós já regularizamos, por exemplo, parte do Novo Reino, nós já regularizamos alguma coisa no Puraquecuara, nós já trabalhamos bastante ali no Jorge Teixeira, no XR, títulos reemanescentes, tudo isso agora nessa gestão, na gestão Arthur Neto, é interessante nós pensarmos São José, Lago Azul, quer dizer, esses lugares nós temos trabalhado, temos feito muita coisa, próprio Petrópolis a gente fez alguma coisa, São Francisco, então nós não estamos parados, Nonato, nós estamos buscando formas e meios para que o povo possa ter, o morador da cidade de Manaus possa ter, para que você morador possa ter verdadeiramente seu título definitivo, a sua cidadania, algo que você possa dizer estou em cima do que é meu, e isso nós estamos buscando e lutando. É verdade, porque olha, o que existe de gente aí que há décadas, está lá na sua casinha, no terreninho, mas não pode dizer que é dele, porque não conseguiu, inclusive em áreas tradicionais, em bairros tradicionais, você me falava, Dante, que inclusive, um bairro como Cachoeirinha, por exemplo, ainda tem alguns terrenos que estão ainda... É verdade, é verdade. Nós temos... Que há décadas vêm, não conseguiram ainda, né? É verdade, nós temos uma área que a gente chama que é a área do ato interventorial, né? O ato, para você ter ideia, foi feito em 1932, não é? Esse ato compreende alguma área da Praça 14, Cachoeirinha, o próprio, a questão do São Francisco, também, Petrópolis, esse ato, nós estamos agora buscando, buscando solução, para que a gente possa fazer acontecer e leve o título até essas pessoas, né? Nós temos, por exemplo, redenção há um século, aí, a gente pode dizer, né? Um bom tempo aí a redenção e nós ainda não conseguimos titular, né? E isso a gente está buscando meios para que a coisa aconteça o mais rápido possível e da melhor maneira possível. É, o importante é se saber que a Secretaria, que a Prefeitura, né? está trabalhando duro e que, na verdade, essa demanda vai sendo diminuída, com certeza, né? Com certeza. Eu já vi uma entrevista do Prefeito Arthur, ele dizendo do orgulho, da satisfação dele, em poder ver cada um, né? Com seu título definitivo, né? Sentindo aquele orgulho, né? De ser o proprietário do seu terreno, do lugar onde mora, né? E a gente sabe que o esforço tem sido realmente muito grande e com o que você coloca aqui hoje, a gente sabe que a coisa está andando e andando celeremente. É que nem sempre é fácil, né, Dante? Não. Nem sempre é fácil. Tem alguns entraves, né? É verdade. Muito bem. De toda a natureza, né, Nuno? Perfeitamente. Toda a natureza. É, isso aí envolve questões jurídicas, não é fácil, é um embrólio, né? É um embrólio. Outros, tantos interesses. Mas, Dante, vamos falar um pouquinho sobre o que a Prefeitura está desenvolvendo, ou pretende desenvolver, a nível de programas habitacionais, para Manaus, né? Já que nós temos um déficit muito grande, né? Pelo que estou informado, não sei se eu estou errado, mas nós temos um déficit a nível de capital, né? A nível de capital próximo de 100 mil residências. A nível de Estado, eu nem sei como é que ficaria, talvez uns 300 mil, mais ou menos, né? Mas, apesar de todo o esforço que os governos têm, e é inegável, né? É inegável o que tem se construído de casas populares, né? Em Manaus, e até alguns municípios no interior, não tem sido poucas, mas, na verdade, é que a demanda, né? O déficit é realmente muito, porque ficou-se muito tempo sem se fazer quase nada nessa área habitacional, né? O que é que temos aí de novidade? O que é que está em curso? O que é que a população em Manaus pode esperar a nível de ação no campo habitacional da Prefeitura Municipal de Manaus? Legal que você tenha feito essa pergunta e nos dado essa oportunidade. Nonato, para você ter ideia, só o Estado trabalhava em habitação aqui, na cidade de Manaus, não é? Quando o Prefeito Arthur assumiu, uma das primeiras determinações dele é de se não pode continuar. O Estado não pode carregar sozinho esse fardo. Nós temos que também carregar esse fardo. E você sabe que o Prefeito, quando ele entra numa briga, ele diz, olha, é para nós brigarmos, e para fazermos acontecer. A primeira coisa que nós fizemos foi ir atrás do programa para nós fazermos o Minha Casa Minha Vida. Um programa interessante do Governo Federal que nós buscamos e trouxemos para cá, conseguimos assinar um contrato, assinamos um contrato de 784 unidades habitacionais que estão sendo feitas. Nós hoje estamos com mais ou menos coisa de 20% a 30% da obra sendo feita. eu até convido você um dia a dar um pulinho lá. É no Santo Itelvina, né? Santo Itelvina, não é? E nós assinamos esse contrato e estamos tocando esse contrato. Nós temos também mais mil unidades habitacionais aí que estão saindo em vias de assinar contrato. Mais mil? Mais mil unidades habitacionais. Maravilha. E temos aproximadamente, temos já uma de 350, outra de 350 e uma de 800 unidades também já em vias de assinatura. Ou seja, se você pegar 800 mais 352, você vai ter 1.152 mais 1.000, 2.152. Então, nossa perspectiva é que nós tenhamos 2.100 e poucas unidades plenas sendo prestes a serem contratadas e temos 784 já sendo construídas. Então, nós estamos buscando trazer esses recursos. Tem sido muito difícil, tem sido muito difícil, porque, você tem ideia, o governo federal nos disse uma coisa, olha, contrate que a gente tem o recurso para fazer até via empréstimo para a prefeitura. Mas isso nunca aconteceu. Nós contratamos, colocamos o dinheiro da prefeitura, acionamos, fizemos a coisa acontecer e esse recurso ainda não retornou. Nós estamos na esperança de que retorne ainda esse recurso. A gente trabalha sempre numa questão que acreditamos que isso ainda vai acontecer. E eu creio que vai acontecer, porque acontecendo isso a gente já contrata a próxima, a próxima, a próxima e quem ganha com isso, na realidade, é a cidade de Manaus. Porque às vezes as pessoas se enganam, quem ganha é o prefeito. Não, não é o prefeito, quem ganha é a cidade de Manaus. Porque na realidade o prefeito se esforça ao máximo para trazer benefícios para essa cidade. E nós estamos assim. Então nós estamos com o programa Minha Casa Minha Vida trabalhando, trazendo para fazer a coisa acontecer. Mas nós temos alguns programas paralelos também. Estamos em busca de viabilizar áreas para que a gente possa colocar aqueles lotes onde você possa construir a sua própria habitação ou onde você possa buscar recursos através de empréstimo, coisa parecida, para construir a sua própria habitação. Para você ter ideia, hoje nós estamos trabalhando então em torno de 2.800 unidades habitacionais para que a gente possa trazer para a cidade, para fazer e ajudar o governo do Estado nessa luta que é como você disse, é um déficit muito grande. São verdadeiramente 93 mil unidades em Manaus. Quase que eu acerto. É, quase que eu acerto. E 150, aproximadamente 150 em todo o Estado do Amazonas. E nós estamos lutando e batalhando para fazer e trazer. Já em 2015 teremos alguma coisa para entregar já, não é? E pretendemos efetivamente estar assinando contratos agora também ou no final deste ano ou no início do próximo ano assinando contratos com a Caixa Econômica ou com o Banco do Brasil, depende do gestor, no caso, para que a gente possa fazer acontecer isso. Perfeitamente. Dante, como é que se dá a questão das inscrições para as pessoas que queiram se habilitar a receber a sua casinha? Olha, hoje... Ou já estamos esgotados? Não, é. Hoje nós não estamos fazendo inscrições. Não estamos fazendo inscrição em hipótese alguma. Nós não estamos escrevendo ninguém. Por quê? Chegou, o prefeito me disse uma coisa que é muito sensata e é verdade. Ele disse, como é que nós vamos fazer inscrição se nós não temos casa? Escrever por escrever, nós não estamos aqui para isso. A gente não faz o que a gente chama de ficela. Não estamos aqui... Criar uma expectativa falsa, né? Exato. Está certo, prefeito. Não estamos aqui para fazer ficela. Estamos aqui para fazer o que é correto, o que é certo. Nós estamos construindo setecentas e oitenta e quatro unidades habitacionais. Essas setecentas e oitenta e quatro, nós temos, olha, nós temos conversado bastante com a Semarge, não é? Na pessoa da primeira-dama. Nós temos conversado bastante com o pessoal da Defesa Civil. Só para você ter ideia, Nonato, hoje a Semarge tem muita gente no auxílio aluguel. Esse pessoal do auxílio aluguel é aquele pessoal que já tem necessidade real de habitação. O pessoal lá da Defesa Civil também que vê muita dificuldade em muitas áreas, precisam. Então, nós temos, na realidade, um calhamaço de gente necessitada e, eu costumo dizer, nossa área é muito operacional. Nós temos é que construir casa agora e não pensar muito na inscrição neste momento, mas pensar efetivamente em fazer o projeto acontecer. Perfeitamente. Só para finalizar, temos dois minutinhos, quando a conversa é boa, assim, passa rápido, deixa eu lhe falar. A gente ouve muitas histórias, que chegam a gente, de pessoas que saem por aí oferecendo vantagem. Olha, me dá aí uma graninha que eu consigo uma casa da Prefeitura para você. e isso acontece, pode acontecer ou não? Isso tem acontecido, né? Tem acontecido bastante e nós repudiamos, repudiamos completamente esse tipo de atitude. Veja bem, as pessoas se aproveitam na necessidade das outras para tirar vantagem disso. Pior que tem gente que cai, né? Tem. Cai nesse negócio. A maioria cai, né, com o desejo de ter a sua casa própria. O que é que eu digo para você, meu amigo? Se alguém chegar para você e disser para você, olha, eu me dê tanto que eu consigo uma casa para você da Prefeitura, é mentira. Isso não existe. Isso não acontece. Se você participar disso, você está participando de um crime. E crime é crime. Então, entenda uma coisa. Ninguém, ninguém, ninguém está autorizado pela Prefeitura de Manaus para vender esse tipo de facilidade. Se você tiver alguém, sabe, Nonato, se alguém fizer isso, denuncie, denuncie, porque nós queremos colocar na cadeia esse tipo de gente. Muito legal. Entrevistei com muito prazer o subsecretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Danizo Elias Souza, o nosso querido Dante. Obrigado pela participação, por ter vindo. Boa sorte, secretário. Eu que agradeço, obrigado, espero ter ajudado e toda vez que você precisar, estou à sua disposição. Com certeza. Será sempre um prazer. A você de casa, muito obrigado. A gente fica por aqui. Amanhã, 1h15, Ação na TV, com você e por você, aqui na nossa Band Amazonas. Continue com a programação da nossa Band Amazonas. Grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho